Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez os olhos meus não chorar, mas sem o fim Coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez os olhos meus não chorar, mas sem o fim Coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Amém Amém